Pernambuco registra o maior número de casos de zika vírus no país. O vírus é transmitido pelo Aedes aegypti e responsável pela microcefalia em bebês. Nessa segunda-feira, os ministros da Saúde e da Integração Nacional estiveram no Estado e se reuniram com o governador e também com prefeitos para debater ações de combate ao mosquito. Para combater o mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, esse último já comprovado pelo Ministério da Saúde como responsável pelo surto de microcefalia, o Exército Brasileiro está treinando seus militares. Em Pernambuco, 250 homens já foram treinados para identificar focos do mosquito. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, explicou que o efetivo total do Exército no Nordeste é de 25 mil homens e mulheres e, se for preciso, todos eles trabalharão no combate ao Aedes aegypti. Se for necessário, esse será o efetivo. Agora, é claro que, conforme disse aqui o governador, Paulo Câmara, nós vamos ter um encaminhamento a ser feito a partir de hoje e que aí o Exército irá participar e, à medida em que for necessário a distribuição do seu efetivo pelas cidades, nós vamos estar fazendo isso. Segundo o ministro da Saúde, o governo federal também estuda produzir um aplicativo para celulares com acesso à internet, para que qualquer pessoa possa informar onde existe o foco do mosquito, a Aedes aegypti. Que as pessoas possam se interagir e comunicar. Toda ocorrência, inclusive, olha, encontrei em tal lugar, com GPS, um foco de dengue ou um potencial criatório, criador de mosquito. Até agora, Pernambuco é o estado com o maior número de casos suspeitos de microcefalia. São 646 registros. 211 casos já foram confirmados. O ministro da Saúde afirmou que esse problema envolve todo o país e que o governo vai anunciar em breve um plano nacional de combate ao Aedes aegypti. Esse plano envolve 17 ministérios, o Exército Brasileiro não tem a menor dúvida pelo empenho da presidenta Dilma Rousseff, pelo interesse que ela está se dedicando a esta causa, que recursos dentro, evidentemente, das dificuldades orçamentárias que nós estamos vivendo, os recursos necessários, imprescindíveis, indispensáveis ao combate dessa epidemia não faltarão. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovitch, afirmou que os Estados Unidos e Europa também estão acompanhando o caso. Solicitamos o apoio internacional na investigação e no conhecimento da doença que era inédita no continente americano. Prontamente, esses organismos puseram a notícia nos seus sítios de internet e ofereceram o apoio de especialistas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Inclusive, dois deles virão a Recife para conhecer de perto a situação. O Centro de Controle de Doenças Europeu também divulgou no seu sítio o que está acontecendo aqui, um texto que foi compartilhado por nós informando a situação brasileira, que é uma situação inédita na saúde pública mundial e já serve de alerta para o mundo todo, uma vez que o vírus está se expandindo.